Fala pessoal do ABC da Aquarismo, mais um vídeo e hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês um vídeo que eu gravei há uns dias atrás e agora eu vou passar ele pra vocês, que foi o que? Quando eu fui colar o fundo preto naquele aquário de 30 litros que eu ia fazer o nano plantado lá nele, que acabou virando o samp do nosso nano riff Naquele vídeo eu tava com o aquário, então eu já tinha feito tudo, a sequência, eu fiz o aquário, fiz a sequência no outro dia deu o problema do móvel, que o móvel cedeu, que eu falei pra vocês nos vídeos anteriores Então assim, eu guardei a parte da colagem, que eu tinha feito um tutorialzinho pra vocês mostrando como colar Então lá vocês vão aprender como colar o papel contact preto no fundo do aquário Então vai ter tudo bonitinho mostrando, vai passar agora, eu só tô dando essa introdução pra vocês entenderem Lá nesse vídeo agora eu colo nos três vidros, lá eu não explico mais, é porque o aquário ia ficar embutido Então pra não aparecer nenhuma das laterais na madeira, nem o fundo, eu colei nas três laterais Até hoje aqui no nosso samp eu mantive, pro samp ficar bem escuro e a luz não vazar Então até hoje ele tá escuro assim, beleza? É só isso aí, rapidinho, recadinho pra vocês Já deixa aquele joinha bacana aqui se você acabou de chegar, não esquece Se inscreve no canal se você tá chegando agora Veja a nossa vinhetinha, curte a página dos nossos parceiros E é isso aí, muito obrigado e curta o vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Bom pessoal, então nós vamos fazer a colagem do fundo preto Eu vou colocar um fundo preto nesse aquário, vou colocar nas laterais E no fundo, como ele vai ficar embutido Eu não quero que fique aparecendo madeira do móvel aqui, nem atrás Quero que só fique a frente disponível Então, eu vou colar um papel contact nas laterais, no fundo Pra gente poder ter uma visão mais bonita do aquário, beleza? Outra coisa Quando eu fiz isso no meu aquário antigo, quem acompanha meu canal, os vídeos antigos O pessoal falou, pô, você não ensinou como é que cola o contact, né? E como era uma coisa que eu achava, assim, que era considerado até mais tranquilo Eu falei, ah, nem vou filmar E aí muita gente pediu Então eu decidi fazer dessa vez um passo a passo, tá? O primeiro aquário lá, aquele grandão que eu tinha, o boio Eu colei ele sem nada Eu só fui colando, passando uma régua, assim, com bastante cuidado Pra tirar todas as bolhas Depois, né, eu, inclusive, fui colocar isso no filme do meu carro E eu vi o pessoal colocando lá com uma água, com sabão, assim, né? E vi como aquilo ajudava Aí depois era só esperar secar que o negócio tava zerado Aí quando eu fui colar naquele aquário de 110 litros Eu peguei e falei, vou fazer uma aguinha com sabão e vou testar Gente, dá muito, muito, muito certo É impressionante como dá certo Então o que eu vou fazer? Eu preparei aqui uma aguinha, ó Não sei se vai dar pra vocês enxergarem Água com detergente, tá, gente? Peguei o detergente lá da cozinha, joguei um pouco Peguei a buchinha da pia mesmo, ó Fiz uma aguinha Aí você dá uma espremida aqui, ó Pra fazer uma espuma, ó E você dá uma apertada Você vai ficar mais aí com essa espuma aqui, tá vendo, ó? É a espuma que te interessa Então você vai pegar, ó Você vai passar no vidro, ó Vai deixar bem espumado mesmo, ó É a espuma mesmo que vai ficar aqui, ó Tá? Vai passar em todos os vidros, ó Olha que belezinha Deixa ele bem melado aqui, ó Tá vendo, ó? O que isso aqui vai fazer? Isso aqui vai ajudar as bolhas de ar escorregar E o papel ficar bem aderido Aí depois o que você vai fazer? Você vai encaixar o papel Aí você vai passar também no papel Onde tem a cola mesmo Não tem problema Não vai perder a cola Você passa ali essa espuma onde tem a cola E encosta E a gente vai passar esse rodinho aqui, ó Você pode usar uma espátula, tudo Mas se você usar uma espátula E às vezes esfregar com muita força Ela pode rasgar o contact O contact fica marcado Então eu gosto de usar esses rodinhos de pia Que a borrachinha aqui é bem macia, tá? Então eu acho legalzinho A espátula, a primeira vez que eu fui usar Eu fui muito bruto pra tirar as bolhas de ar Aí deu uma... Fez uma leve marquinha, assim Um vinco no papel Então isso aqui, como é macio Vai tirando numa boa, tá? Eu tô com o papel contact aqui O que eu vou fazer? Eu vou separar, tá? Eu vou tirar aqui o papelzinho dele E já vou apoiar aqui pra vocês verem, beleza? Então vamos lá fazer passo a passo aí Pra vocês entenderem bem como é que funciona Vamos lá, vou tirar aqui o plástico Vou tirar o plástico e passar o... Passar o sabão nele em todo Pode passar mesmo, viu gente? Não tem problema Ele não vai estragar Não vai perder a cola Depois você vai deixar ele secar aí por uma semana Quietinho, sem mexer nesse contact aplicado Que ele não vai ter problema nenhum Tá? Inclusive esse contact que eu compro Tem mania, às vezes, de soltar um pedaço do papel no contact Por incrível que pareça Pior do que se tirasse a cola, na minha opinião Não quero que fique uma marca branca no meu contact Então eu tô passando aqui, tá? A bucha no contact, ó A espuma, tá? Vamos lá Eu cortei um pouco maior, tá? Que depois a gente dá acabamento com o estilete Então vamos lá Vou colocar primeiro esse lado Depois eu vou passando a cola pros outros lados, tá? Então tá aqui A gente apoia ele mais ou menos assim Não tem problema, tá? Pode apoiar aí mais ou menos Ele nem vai aderir tanto, tá vendo? Ele fica meio frouxo É normal Deixa eu passar mais agora aqui Onde tem mais plástico, assim Detergente Tá bem bagunçado o negócio, viu? Faz uma sujeirinha aqui Mas é legal, viu? Vai ficar bom Vocês vão ver Na primeira vez eu fiz morrendo de medo De que não fosse ficar bom Mas ficou muito bom Então, ó A gente abraça ele aqui Tá? Vamos lá Vamos posicionar, então O contact do jeito que a gente quer ele Quero que ele fique mais Esticadinho possível Fazer encaixadinho aqui, né? Então, ó Então ele tá encaixadinho, tá? A gente corta depois Agora a gente vai passar o rodinho Se vocês olharem por dentro, ó Você vê todas as marcas do sabão, tá vendo? Olha lá Fica até frouxo, ó Aí a gente vai passar agora A A Como que chama? Esqueci o nome, gente O rodinho Já posiciona aqui embaixo Que você não tem que cortar embaixo também E aí vem com o rodinho, ó Olha que belezinha, ó Só assim, ó Olha lá Vai expulsando a água Tá passando com bastante força E ele vai tirando toda a água Olha lá E assim Bem tranquilo assim mesmo, ó Olha lá Beleza? Você vai passando a toalha Vai tirando aí o excesso de sabão Aqui você não vai mais precisar aplicar sabão, ó E aí você vê que as bolhas vão sair tudo, ó Tá vendo? Olha que legal Olha que belezinha que fica Você vira Vou aplicar uma camada só, né De uma vez, então É só ir posicionando legalzinho Aqui ficou meio tortinho Eu vou arrumar Opa Gostei a cabeça aí Desculpa, gente Aí Vamos lá de novo Vou passar Rodinho Pra tirar as bolhas O rodinho já faz a dele muito bem Já no No vidro É impressionante Vá O rodinho já faz a dele muito bem Pra tirar as bolhas E passando Vá 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 Tchau, tchau. Tchau. E aí o que eu costumo fazer? Pra aparar as bordinhas aqui, eu apoio uma reguinha, tá? Vem colocadinha. E aí a gente faz a para aqui das bordas. Beleza? Vamos aparar aqui o topo agora primeiro, antes da gente fazer. A gente vem com o estiletezinho aqui, com bastante cuidado. Vou encostadinho ali. E aí Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 pessoal, tá aí então Fundo preto feitinho Beleza?